Música E antes das dicas de hoje, dê o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Os 12 benefícios do abricó para a saúde Os benefícios do abricó para a saúde que todos precisam conhecer. Além disso, o abricó é riquíssimo em propriedades medicinais que fortalecem a saúde do nosso organismo. O fruto tem o tamanho de uma laranja. Sua polpa é da mesma cor da abóbora. O fruto é consumido ao natural. Pode-se também fazer doce. Das suas sementes, se extrai um azeite que, aplicado no couro cabeludo, evita a queda de cabelos. O abricó, também conhecido como abricó do Pará, mamãe, abricoteiro, abricote, abricó de São Domingos e abricó das Antilhas, É uma árvore grande, que pode chegar aos 15 metros de altura. Confira agora os 12 benefícios do abricó para a saúde. Abricó para prevenir a sarna Estudos revelaram que esfregar o óleo extraído do abricó sobre a pele pode ajudar a aliviar os sintomas de doenças como o eczema e sarna, tornando um dos grandes benefícios do abricó para a saúde. Benefícios do abricó como energético natural O abricó consegue repor a energia de atletas profissionais e amadores rapidamente, mantém os fluidos corporais. Também pode ser usado antes do treino por causa dos baixos índices glicêmicos. Melhora a saúde mental A essência das flores do abricó trabalha a deficiência mental, fazendo a reconexão dos canais energéticos no nível mental. É um floral indicado para quem tem dificuldades em se concentrar. Benefícios do abricó por agir como antioxidante Um dos benefícios do abricó para a saúde é que ele é uma boa fonte de vitamina C e também uma grande fonte de vitamina A, fornecendo 20% de seu valor diário por porção, agindo também como um poderoso antioxidante. Benefício do abricó para a formação da hemoglobina O abricó contém uma boa quantidade de ferro e de cobre. Esses minerais podem contribuir para a formação da hemoglobina. Previne contra picadas de insetos É indicado para problemas digestivos, febre, combate aos insetos como bicho do pé, limpeza do sangue, combate à malária, reumatismo e vermes. A sua resina, assim como suas folhas e raízes, são vulneráveis e inseticidas, principalmente contra o bicho do pé, e delas é extraído um excelente remédio para picadas de inseto. Benefício do abricó contra a degeneração macular O abricó é rico em vitamina A e carotenoides, que são considerados por muitos benéficos para a saúde dos olhos. Um relatório afirma que comer 3 ou mais porções de frutas por dia pode ajudar a prevenir doença ocular relacionada com a idade, como a degeneração macular. Abricó é rico em vários nutrientes. O abricó seco é rico em fósforo, potássio e cálcio, que auxiliam a manutenção da energia e fortificação óssea. Benefícios do abricó para desenvolver resistência contra infecções Os frutos de abricó contêm vitamina C, ou antioxidante natural. Vitamina C ajuda o corpo a desenvolver resistência contra agentes infecciosos e varreiros radicais livres nocivos para o oxigênio. Benefícios do abricó para a prevenção do câncer O abricó, por conter em seus nutrientes poderosos antioxidantes, pode ajudar a proteger o corpo de atividade de radicais livres e danos às células e DNA. Benefícios do abricó para a perda de peso Essas deliciosas frutinhas têm um baixo teor calórico e são fontes de alimentos ricos em nutrientes, que podem ser um ótimo complemento para qualquer programa de perda de peso. Além disso, a fibra de abricó pode ajudar a manter um nível de peso saudável. Benefícios do abricó para repor energias O abricó consegue repor a energia de atletas profissionais e amadores rapidamente. Mantém os fluidos corporais Também pode ser usado antes do treino por causa dos baixos índices glicêmicos. Se você gostou, temos muito mais. Por isso clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas e não se esqueça de se inscrever em nosso canal clicando aqui para ver muito mais. Até a próxima dica!